Música Amigo assinando da TV Brusque, estamos voltando com o programa de Irlei Silva, recebendo hoje o padre Vicente de Paula Neto, da comunidade de Betânia. Ele está à frente há bastante tempo dessa comunidade, comunidade que já é bastante conhecida também aqui na nossa região, especialmente na cidade de Brusque, em função do trabalho realizado e naturalmente a divulgação que se tem desse trabalho. E até porque o fundador da comunidade de Betânia foi o padre Léo, que tem uma história muito forte com a nossa cidade. O padre Vicente já é conhecido também, já por várias vezes conversou com os amigos de Brusque através da imprensa. E aqui mesmo na TV Brusque, ele já esteve em outros programas e hoje pela primeira vez estar aqui no programa de Irlei Silva. É um prazer tê-lo aqui, padre Vicente. A alegria é minha, de Irlei, um grande abraço para todos aqueles que nos acompanham pelo programa de Irlei Silva. É sempre uma alegria poder partilhar aquilo que Deus vem fazendo na vida da gente e na vida daqueles que estão à nossa volta. O senhor é membro, presidente titular e membro consagrado da comunidade de Betânia. Exatamente. Eu sou consagrado da comunidade de Betânia. Hoje, vivendo e exercendo o meu sacerdócio junto da comunidade, a minha vida religiosa na comunidade. E somos um grupo de consagrados de vida e aliança que procuram acolher a cada um como o próprio Cristo, como reza o nosso Viver Betânia, o livro que inspira a nossa vida, que orienta a nossa vida e que foi deixado pelo padre Léo. Isso já há 16 anos, a comunidade tem 16 anos. Foi fundada oficialmente no dia 12 de outubro de 1995, já com o padre Léo. E desde então a comunidade vem fazendo esse trabalho à luz do Evangelho, na centralidade da pessoa de Jesus, procurando acolher a cada um que vem até nós, como o próprio Cristo, preferencialmente dependentes químicos. Mas nós acolhemos menores, casais, em situação de risco, em situação de vulnerabilidade social. Um trabalho hoje que atinge vários estados do Brasil, graças a Deus. Padre Vicente, eu me recordo quando o padre Léo sonhava com a comunidade de Betânia. Quando a comunidade de Betânia era apenas uma ideia, um sonho. Eu me recordo que ele, eu já estou em rádio há 30 anos, aliás, 32 anos, na rádio cidade, aqui de Brusque, há 30 anos. E o padre Léo sempre era convidado a participar dos programas e ele falava da ideia, até que essa ideia foi colocada em prática. E foi colocada em prática assim de uma forma muito, sem muitos recursos, como tudo, como toda a instituição que tem essa finalidade. E hoje me parece que a comunidade de Betânia ganhou corpo, se é que pode ser usado esse termo. Na sua avaliação, por que que se chegou já nesse corpo, nesse tamanho, nessa grandiosidade do ponto de vista do atendimento, da sociedade? E também, naturalmente, a expansão que ela já conseguiu. Por duas razões básicas. A gente poderia levantar outras, mas eu penso que por duas razões básicas. A primeira delas, por conta de sermos uma comunidade que vive do carisma do Evangelho, nós temos plena convicção que é a vontade de Deus. Eu costumo dizer, Dilei, que o carisma de Betânia é uma profecia para o mundo. Hoje, não existe cidade grande, cidade pequena, não existe rico, pobre, não existe roça, nem metrópole. A questão da dependência química, de modo particular, hoje é presente em todas as esferas da nossa sociedade. E Betânia foi plantada no coração do Padre Léo como um estilo de vida que vem em resposta a esse tempo que se chama hoje. Hoje, o mundo tem necessidade de olhar para o estilo de vida que Betânia oferece, porque veja, nós não somos uma clínica de recuperação, nós não somos uma comunidade terapêutica, por mais que a gente tenha que muitas vezes nos enquadrar civilmente, juridicamente, sobre algumas nomenclaturas, mas o que nós somos é uma comunidade de vida e de acolhimento que vive a base do Evangelho. E essa vida é que é uma resposta para o mundo como uma espiritualidade. O amor é a resposta baseada no Evangelho. Então, a primeira razão que eu digo é essa. Betânia é uma profecia para o mundo que vem ao encontro da necessidade do tempo, do tempo que se chama hoje. A segunda coisa é a necessidade. Veja, hoje se diz que o problema da droga, de modo particular, a questão do crack hoje, é uma epidemia. Alguns especialistas falam, Edwin Leigh, em pandemia. Só no Brasil se fala hoje em quase 2 milhões de craqueiros, em números estimados, e em números aproximados, mais, menos, há uma briga enorme no Ministério da Saúde, com as autoridades, mas o fato é, é um contingente, é um contingente muito grande e um contingente que leva milhões de pessoas a serem menos gente. Porque o crack desgraça a vida da pessoa, desfigura, como a gente diz em Betânia, torna, faz com que esses homens e mulheres, meninos e meninas, vivam como mortos vivos. E por causa disso, Deus suscitou Betânia e tem levado a gente em diversos lugares, graças a Deus. Qual a sua opinião sobre a liberação da maconha? É uma questão muito polêmica. Mas assim, para não fugir do tema e também não ficar muito em cima do muro, eu partilho da opinião daqueles que não se deve liberalizar. Pelo seguinte, por mais que a gente saiba dos efeitos químicos da maconha, por mais atenuantes que a gente coloque, nós vamos percebendo que a sociedade em si, ela não está preparada, sobretudo os jovens, para essa liberação. A experiência mostra que nenhum jovem fica, quando começa, raríssimas vezes, mas a maioria, a experiência diz que não para na maconha. E é preciso que, de uma forma muito objetiva, a sociedade diga não. É claro que você precisa tratar o dependente, você precisa, creio que até na questão de autoridade, na questão de repressão, você tem que ter também certos atenuantes. Por exemplo, na questão da repressão, é preciso na hora da repressão distinguir o traficante do usuário e estabelecer certos princípios. Mas simplesmente liberalizar, não. Porque eu penso, eu particularmente acredito, que a sociedade, e de modo particular a nossa juventude, nessa hora em que vive, onde faltam limites, onde faltam limites, onde a maioria dos pais sentem a dificuldade de educar, onde a maioria da sociedade vive a dificuldade de estar com um jovem e poder estabelecer com ele um diálogo produtivo, nós não temos condição de simplesmente liberalizar. Deus tem me dado a oportunidade de conhecer alguns lugares. A experiência em alguns países onde essa liberalização da maconha aconteceu, onde mesmo algumas drogas são usadas livremente em ambientes determinados, não prova necessariamente que diminuiu o consumo. e mais, a situação do jovem fica muito pior e, por conta disso tudo, eu não acho que liberalizar seja o melhor caminho. A gente sabe que as drogas, Padre Vicente, não escolhe classe social. Nós temos homens intelectualizados, assim como temos jovens ou homens que não possuem nem o primeiro grau, ou ensino fundamental, como queiram, pessoas que não são nem analfabetizadas ainda, e são consumidoras de drogas. Ou seja, a droga, ela está enrustida em todas as camadas da sociedade brasileira e mundial. traz muito lucro para os traficantes. Eu assisti agora recentemente um programa no History Channel sobre o combate às drogas no México e só numa mansão na cidade do México conseguiram tirar 350 milhões de dólares. 350 milhões de dólares é muito dinheiro. E geralmente o produtor de droga, ele gosta de ostentar esse poder todo. Agora, a droga, onde é que eu quero chegar, Padre Vicente? A droga, o consumo dela, traz outras crueldades para a sociedade, que é o furto, que é o roubo, que é o assassinato. A associação à violência, de modo geral. Exatamente. O Padre Vicente falou em repressão, eu diria até que também tem que resolver a questão da legislação também, para o uso da droga. O Padre Vicente tocou no assunto de separar o traficante do usuário. Na verdade, o senhor está dizendo que a responsabilidade é de todos, não é só da comunidade de Betânia, mas é de toda a sociedade brasileira. Com certeza absoluta. Até porque nós temos consciência absoluta que, até para usar uma comparação que já foi feita por Madre Teresa de Calcutá, Santa Teresa de Calcutá, é uma gota d'água no oceano. Com tudo que isso significa, sabendo da importância do nosso trabalho, porque a gente sabe que, graças a Deus, a gente pode dar uma contribuição, hoje respeitada pela sociedade como um todo, e que começou com o Padre Léo. Mas, a gente sabe que é uma gota d'água no oceano. E é preciso, na questão da droga, uma união muito maior. Sociedade civil, ações governamentais, igrejas de modo geral, sem distinção de credo, sem distinção de credo, é um trabalho, de fato, conjunto. Por quê? Porque é algo que atinge o coração da sociedade. Porque, por detrás da questão droga, tem todo o jeito de viver da sociedade que está sendo questionado. Esses jovens, toda essa ligação com a dependência química, nas proporções que nós temos hoje, está mandando um recado para a nossa sociedade. E qual o recado é esse na nossa avaliação? Veja, os fundamentos que sustentam a nossa sociedade estão ruindo. É a resposta. A Europa, hoje, está em uma grave crise. E veja, Edilei, essa crise não é só financeira. O Papa Bento XVI tem dito, carregando com todas as tintas, na autoridade do grande estudioso que ele é, porque ele é um dos maiores teólogos vivos do século passado e do início desse século. E ele tem dito, com toda propriedade, que a grande crise do nosso tempo é uma crise de valores. De valores éticos, culturais, de valores morais. E a questão da dependência química está ligada muito a essa questão dos valores, do sentido profundo da minha vida. As pessoas não conseguem encontrar um sentido verdadeiro para a vida só fazendo o seu culto nos shopping centers. na questão do consumismo, na questão do ter, da aparência, dos carros importados, das fachadas bonitas, das casas muito bem acabadas, mas da porta para dentro é um edifício ruído. Aquilo que Jesus fala em Mateus capítulo 7, a casa fundada sobre areia. Quando vem a enxurrada, o vento, a tempestade, a casa vai ruir. Na avaliação mais profunda, a gente sabe que a causa mais profunda da dependência química está ligada exatamente a essa crise mais profunda de valores, que atinge, como você bem disse no início, todas as esferas da sociedade. Essa crise de valores pode atingir o homem culto, como pode atingir, lá na raiz, o jovem que está começando a vida. Porque ele, olha, eu comecei falando da Europa, eu citei a Europa há pouco tempo, porque é uma coisa que impressiona muito. Os jovens, os grandes questionamentos que se faz hoje, a juventude europeia, a juventude dos países ricos, a juventude americana, eles não têm perspectiva, perspectiva para onde nós estamos indo. Então, isso leva a um questionamento mais profundo. A droga é a resposta. Eu costumo dizer na comunidade betânia que a droga é o menor dos problemas dos nossos filhos e filhas. Filho é o termo que a gente usa. Filho, filha é o termo que a gente usa para chamar o dependente químico que Deus manda para nós. Ele é nosso filho. Ele é nossa filha. E você não imagina de lei o poder que tem essa palavra no coração de um filho e filha de Betânia. Ele não é um número, ele não está despersonalizado, ele não é um doente, ele não é um paciente, mas ele é um filho que é acolhido na sua casa. Por isso, cada consagrado, consagrada pode ser chamado de pai, eles chamam de pai, me chamam de pai e para eles tem um poder muito grande que vai mexendo com o coração, com a vida, e aí vai restaurando, eu costumo dizer, restaurando os laços quebrados. E aí vai mudando o sentido da vida. Muito bem. Estou conversando com o padre Vicente, da comunidade Betânia. Estamos falando sobre a droga e de forma muito especial o trabalho que a comunidade Betânia faz na recuperação de jovens, de adultos, enfim, de pessoas que estão passando por esse problema. Nós vamos ao intervalo comercial e após o intervalo a gente volta continuando aqui com o segundo bloco dessa entrevista com o padre Vicente.